Já teve mix? Mais uma, né? E aí, quinta-norte? Mandou, bombou! Faz parte, né? Me imaginei contando o vento E de fato nós é o momento Putas e pouco argumento Elas vêm mesmo Só por isso eu não sou mais um mesmo E agora é sem ressentimento Se aproxima e eu tá comemo Tô nem vendo Concentração no meu apê, hoje é festa Ninguém tá puro, libera, lança pra elas Que o do bordo nós manda vim de emessa Elas querem assunto e na faixa nós pega Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Depois que eu enriquei Elas não saem da bota Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Depois que eu enriquei Elas não saem da bota Tô contando o vento Mas é a cara do momento Puta de puta jogando dinheiro espalhado pelo apartamento Pra elas o procedimento Pra elas o procedimento Vem por pix que eu jogo tudo dentro Se essas puta que é amor, rouco ou robô O seu coração lamento Se ela tá com a amiga no peão Ela quer sentar pro morrer A Gê é uma dose de gel Mas que congela a mente Se eu levar essa mina pro bailão Acho que ela fica fácil Eu sei que ela é do job Mas nem cobra da gente Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Depois que eu enriquei Elas não saem da bota Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Depois que eu enriquei Elas não saem da bota Papai das notas Saco malote que a bandida pousa Cê quer dinheiro, quer de duque ou dólar Fala pra mim quanto cê quer nas notas Que o papai te banca Antes joga, joga Cê vai viver vida de ladrão Vai subir, descer o morro, vê como funciona Pagou pra ver como surrar de cordão Diz que eu sou seu vagabundo e não cobra nada Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Depois que eu enriquei Elas não saem da bota Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Depois que eu enriquei Elas não saem da bota Tô por aí no mundão Tá gostosinho demais Puta pra lá e pra cá Vai dançar olhando pra trás Nos que capoto mudeu Do que nós que ela faz Fudendo ser coração Por aqui tá mó paz Nós que tá na visão do humor Observando o movimento Dia de baile é isso Eu vejo tudo acontecendo Até a mais santinha deu perdido na mãe dela Tá pros lado de cá Gosta do vulco na favela Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Cê é da rua, eu sei Mas paga mil, tá foda Deus diz que eu enriquei Elas não saem da bota Tchau 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 Tchau